E aí galera, beleza? Aqui é o Casibora que bora pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje quero trazer pra vocês Mortal Kombat Oslog. Esse que é um novo jogo de Mortal Kombat Mobile. E vamos lá, como vocês podem perceber, eu já tenho jogado um pouquinho do jogo. E eu não ia trazer vídeo desse jogo, né? Eu nem tenho trago vídeos, na verdade, de review, nem de nada, de jogo. Nem trago vídeos pro canal. Tenho só feito as lives. E tava bem de boa com isso. Tava bem feliz, tranquilo, sorridente, alegre, contente. Só que eu vi um vídeo, cara, que realmente me quebrou as pernas, velho. Mas vamos lá, vamos por partes. O que acontece? Eu vi um vídeo onde basicamente um youtuber... Não vou citar o nome, mas ele simplesmente desceu a linha nesse jogo. Né? E... Galera, é o seguinte. Vamos por partes. Esse jogo, ele... É totalmente diferente do que o jogo atual de Mortal Kombat Mobile. Isso eu acho que é bem visível, né? A gente tem os modos conquistas. Que é o Boss Tower, o Arena. Aqui você joga tipo um PVP, uma ranqueada da vida, né? O Boss Tower você joga contra os bosses pra poder pegar material. E aí tem o modo história pra você fazer aqui, né? E dentro dos modos... História, dentro dos modos história aqui, você tem algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó. Algumas condições, né? Pra você conseguir fazer três estrelas. Que é vencer usando pelo menos um com habilidade corporal, usando dois com a classe tanque. Enfim, você tem isso nos seus personagens. E como é que você vê onde tá isso aqui, ó? Você vai em coleção. Tem alguns personagens aqui. Aí, por exemplo, aqui é um tanque, ó. O Gura é um tanque. Então, ele já faz parte do requisito pra ter três estrelas. Outro tanque seria o próprio Sub-Zero. Agora, o corporal eu tenho que ver se eu tenho, na verdade. Eu não sei se eu tenho. Tá aqui o suporte. Ah, e corporal são esses vermelhinhos aqui, né? Os que tem o negócio vermelhinho. Então, o próprio Scorpion... Não, o Scorpion não. O Iron Black, ele é Body, tá vendo? Tá, então, aí você tem aqui algumas mecânicas de você upgradear aqui o personagem. Colocando, quer ver, por exemplo, o Scorpion que tá mais upgradeado aqui da vida. Tá cheio já de itens nele ali pra poder fortificá-lo, né? Cara, o jogo... É assim, a crítica do cara, ela é bem válida em relação a, tipo... Por exemplo, as cutscenes tá meio travada. Meio não, tá totalmente travada as cutscenes. Mas ela entra, passa um trecho da cutscene, daí você, tipo, tem que pular a cutscene. Porque isso não dá pra você ver. Então dá a impressão de que o jogo não foi nem lançado, né? Tá a impressão que tá na beta. O que aí isso faria um pouco de sentido, né? Mas, beleza. Você não tem tanto conteúdo pro jogo ainda. E aquelas missões que a gente faz ali pra pegar três estrelas é porque na terceira estrelas você ganha um pouco daquele cristal vermelho. Aquele cristal vermelho ele serve pra você trocar por aquela caveirinha verde ali que são... Que é o material usado pra fazer sumo. Entendeu? Eu vou lá em sumo pra ter novos personagens ou equipamentos, né? Vai dar sorte. Então se eu quiser fazer sumo, eu tenho que fazer essa troca, tá vendo? Com 500 cristais eu consigo 100 desses sumos. Como eu não tenho 500, eu vou fazer essa troca aqui. Aí você faz o sumo, tá vendo? Quando vem branco assim pode ser que venha um personagem mais fraco. Mas geralmente é equipamento, ó. Tá vendo? Equipamento. Pra falar a verdade, essa é uma coisa que talvez poderia ser diferente, mas... Vamos parar pra pensar também. Acaba que se você for fazer isso aqui diferente, você acaba fazendo... Tendo alguns problemas. Você vai acabar preenchendo a coleção de personagens muito rápida, entende? Então... O real, entendo. Entendo o porquê que é desse jeito. E aí você vai fazer o sumo, ó. Esse azulzinho é um personagem, provavelmente. Pode ser uma relíquia também. Ah, é um personagem, Quan Chi. Tiramos o Quan Chi aqui. Quan Chi, ele é suporte e healer também. Beleza. Continuar aqui nosso sumo. Cara, é assim, mano. Ele falou que isso aqui é tudo menos um Mortal Kombat. Cara, não... Também não é tão drástico assim. O modo do... Ó, o outro Quan Chi. Então eu vou conseguir melhorar o meu Quan Chi. Ele vai virar o cristal de afinidade. Olha lá, ó. Alma, né? Afinidade da alma. E eu consigo... Fazer o upgrade no meu personagem. Tipo assim, eu entendo que ele... Ele é totalmente diferente do que nós temos até agora. Mas isso não é ruim. Isso não é ruim. É uma novidade. Kitana. Aí sim. Tava... Tava querendo pegar a Kitana pra ver se ela é... Atiradora. Ranged. Eu precisava de um ranged. Agora eu tenho um ranged. Na verdade, eu precisava de... Precisava de fazer missão dois ranged. Então... Deu certo. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Então, tipo assim... Eu entendo o que ele quis dizer. Mas... Ao mesmo tempo, eu não posso concordar totalmente. Porque dá a impressão de que o jogo é uma porcaria. E na real não é, pô. O jogo não é tão ruim. Ele não é tão ruim. Só que ele tem uma característica própria dele. Ele é diferente do que nós temos. Isso causa estranheza. Mas... Ele não é ruim. Ao contrário. Ele é bem divertido, pra falar a verdade, cara. Eu fui com a minha esposa pra fazer uma consulta médica. Eu fiquei lá na clínica, lá, jogando isso aqui, cara. Eu nem via o tempo passado. Eu fiquei muito... Entertido com o negócio. E eu acabei que eu nem... Nem vi o tempo passar, cara. Porque... Ó, vai dar pra fazer mais um summonzinho. Ah, cara. Pra falar a verdade, eu gostei do jogo. Recomendo, tá? Recomendo. Olha, que sorte. Daí vem o personagem. Ou relíquia. Relíquia. Boa. Aumenta 4.400 de... De HP no personagem. Eu achei bem divertido o jogo, pra falar a real. Eu vou fazer ali uma... Um modo história ali. Caraca, sem cristais. Vai dar pra me fazer mais dois sumos. Frost. Tem personagem que nem é forte, mas você fica feliz de conseguir, né? Ó, na verdade não é a Frost. É... É o Mansur Lin Kuei. Ah, tá valendo, cara. Foi o que eu falei. Tem personagem que nem é forte, mas quando você tem um personagem novo, você fica animado. Eu vou melhorar meu Sub-Zero. Já que eu já tenho um Sub-Zero, então. Afinidade da Alma. Como eu não lembro mais, eu vou ter que entrar lá pra... Eu achei esse jogo tão bem trabalhado, cara. Apesar de ter alguns bugs, não vou dizer que não tem. Mas eu achei ele tão bem trabalhado, tão bonito, a caracterização dos personagens. Eu achei ele legal, cara. Só que... Tem pessoas que, tipo, não tem muita mente aberta pra jogar o jogo, tá ligado? Olha lá, eu venci... Tá, venci um com... Com habilidade... Afinidade no corpo, né? Dois tanques. Eu vou fazer esse daqui até porque eu não vou precisar fazer up, né? Não vou precisar fazer upgrade. Corpo e dois up, né? A Frost. Então, eu preciso de dois tanques. Então, eu vou tirar, na verdade, esse aqui. O Ero. Eu vou voltar o Sub-Zero. Então, eu tenho dois tanques. Ela precisa de uma... Ah, o Ero. Na verdade, o Ero é bem útil. E o Scorpion eu não posso tirar porque a história... É a história do Scorpion, então eu não consigo tirar o Scorpion. Ah, mas tá o Necromantia lá, né? O Healer. E ele tem afinidade no corpo. Acho que eu vou jogar... Vou jogar com a equipe assim. Aí vocês vão entender. Tipo, tem uma crítica que é uma crítica real, tá ligado? Mas eu acho que o Naruto tem jogos que são assim também, sabe? De personagenzinho, assim. Tipo, eles vão jogando tipo waves, né? Cara, isso não é nada chato, se eu tô vendo. É bem divertido pra passar o tempo. Pra falar a real. Aí você pode colocar o jogo no alto, que nem o meu tá. Tá ligado? Tipo, só... Você fala, pô, mas é chato, tá? Mas, tipo, às vezes você tá ocupado. Às vezes você tá no trampo. Não pode ficar dando atenção tanto assim pro jogo. Ó, essa personagem aqui é a que eu tirei, não é? A Necromantia lá, Linkway. Então, tipo, acaba que é bem útil essa habilidade... Essa... Essa parte de deixar no automático, sabe? Aí se você perguntar, pô, mas você esperava mais do jogo? Cara, a gente sempre espera mais, mano. E é bom quando você é surpreendido, mas às vezes vai acontecer de você não ser surpreendido. Às vezes vai acontecer simplesmente de realmente você ter esperado mais e não ter correspondido, tá ligado? Tipo isso. Então, realmente, eu esperava um pouco mais do próximo jogo de Mortal Kombat. Eu esperava que viesse um pouco mais voltado pro que é os consoles, né? Aqueles... aquela luta mais... É bem estilo o Mortal Kombat lá que nós já temos, né? Só que menos... Mais dinâmica. Mas, tipo, o jogo tá longe de ser ruim e vou dizer pra vocês. Tem um elemento de estratégia na hora de escolher os personagens que isso me ganhou, cara. Eu acho que teve... Teve lutas que eu perdi simplesmente porque eu tava usando a formação... Tipo, a forma de alinhar o personagem errada. Depois que eu mudei, eu ganhei a partida. Os mesmos personagens, mas a forma de alinhar o personagem. Então, cara, de verdade, cara. O jogo tá muito gostoso de jogar. Tá bem divertido, ó. Peguei três estrelas, então eu peguei cinco cristais vermelhos no final, tá vendo? Que são os cristais que a gente usa pra poder conseguir fazer sumo. Então, tipo... Cara, tá muito de boa, cara. Tá muito de boa. Eu não vou fazer mais até porque também o celular tá descarregando e tal. Mas só pra vocês entenderem, tá ligado? Aí vai liberando, tipo, essas imagens aqui que é... Tipo, da história que você tá fazendo atualmente, tá ligado? Aí vai só liberando. Mas é isso, galera. Tipo, tem coisa que eu não vou demonstrar bem, tá ligado? Que você só vai saber se você pegar ou dar uma chance pro jogo, baixar e jogar. Tá ligado? Essa que é a verdade. E vai ter gente que sim, mesmo depois de jogar o jogo, não vai gostar do jogo. E beleza, cara. Tá tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar do jogo, tá ligado? Só que esse é um modo de jogo que não me incomoda muito. E basicamente o jogo tá bem divertido. Se você começa a jogar, você nem vê a hora passada. E na verdade, esse jogo aqui é o primeiro de pelo menos dois que eu tenho em mente. Que tem tipo uma, vamos dizer assim, uma crítica. Que foram feitas críticas em relação ao jogo. Mas que depois que você dá uma chance pro jogo, você pode mudar de opinião. Assim como a minha opinião é diferente aqui sobre o Mortal. Como também a minha opinião sobre esse outro jogo, que eu não vou falar agora pra não dar spoiler. Mas eu vi muitas críticas em relação ao jogo. E quando eu fui testar o jogo, eu assisti um jogo bem divertido. Gostei bastante. Mas é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu likezinho. Se inscreva no canal. Pra mais conteúdo como esse. E na verdade pra lives diárias também. Eu passo lives diárias de pod na madrugada. Tô esperando vocês lá. E é isso galera. Um forte abraço. Valeu e... Falou!